Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Duda Planta Joinville! Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativa as notificações para receber sobre os próximos vídeos e vamos lá! Hoje a gente vai fazer um arranjo na latinha, olha que fofinha! É um arranjo bem simples, mas é dias que eu estou para fazer, ele vai ficar pequenininho e bem delicado, vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu tenho uma latinha de sardinha mesmo, eu poderia pintar, mas eu quis deixar ela bem natural e a coloração dela eu achei legal. Separei aqui umas mudinhas bem pequenininhas, porque ele é bem pequenininho, então vai ter pouco espaço para ele crescer, pouco espaço para ela se desenvolver. Acredito eu que ela vai ficar bem estressada, então vai ficar bem colorida sempre, manter pouca água, deixar ela bem estressadinha para estar sempre coloridinha. Olha, então o fundamento eu já fiz, que é os furos por baixo, usei uma faquinha mesmo, então já fiz o furo para ele ser um arranjo saudável. Depois dos furos eu vou usar uma camada de drenagem, eu gosto de usar a brita normal, mas como esse aqui é pequenininho, eu vou usar a pedra de rio, porque vai ficar mais miudinho, né? Olha, então eu vou usar uma camada de pedra por cima dos furos para fazer a drenagem. Depois eu já vou usar o substrato. Depois do substrato eu já vou plantar, e aqui eu escolhi essas mudinhas, então eu vou começar o plantio. Vou fazer o buraquinho com o dedo mesmo. Aqui já vai uma mudinha, eu vou fazer ele assim, aqui vai ser o fundo, então aqui vai ser a mais altinha. Aqui vai ficar maiorzinha, vai ser a orelha de gato, essa calanchói tomentosa. Eu vou usar ela de fundo, porque ela é a que vai crescer mais, então vai ficar mais alta depois. Depois eu vou usar a orelha de chureque, que também a tendência dela é ficar mais alta, e quando ela estiver estressada, as pontinhas vermelhas vai me dar uma coloração bem legal nesse arranjinho. A ideia é que ele fique pequenininho sempre, né? Não dá muito espaço para as raízes crescerem, e fica tudo amontoado aqui. Depois dessa, agora eu vou usar o branco, ou não, vou usar o vermelho, para dar tonalidade aqui. Essa não é uma calanchói, é uma cédum aurora tic-tum. Ela vai ficar coloridinha, vermelho, vai dar um contraste legal. Aqui eu vou usar agora essa mudinha de calha argente, que é bem branqueirinha, vai ficar legal a coloração também. O que eu quis colocar aqui foi cores. Agora eu trouxe o cédum bronze. Faz o buraquinho e aperta com o dedo mesmo. Outra rubro tic-tum. Deixa eu botar mais um pouquinho de substrato, porque eu estou apertando. Outra calha argente. Gente, eu escolhi todas as plantas que são de fácil cultivo aqui, pelo menos na nossa região. Que daí elas vão virem bem. Olha aqui que aglomeração legal. Agora eu vou finalizar ela. Aqui já está quase prontinho. Eu só vou usar, nem precisa limpar ela, não sujou as plantinhas. Eu vou usar a pedrinha de rio só nas beiradinhas, para não aparecer esse barro igual está ali. E a pedra de rio também vai dar um contraste de cor no vermelho ali do potinho. E vai ficar bem legal. Esses arranjos de latinha, um dia eu fiz uma com uma lata de ervilha. Não sei se alguém daí viu. Mas foi uma latinha de ervilha e eu coloquei o colar de pérolas. Ficou bem legal e deu bastante visualização no Facebook até ela. Olha só as pedras bem aonde tem a terra. No resto eu vou deixar como elas se juntaram ali. Vou finalizar agora só com o borrifador, para dar uma limpada aqui, onde sujou um pouquinho. O que vocês acharam aí do meu arranjo? Coloca ali nos comentários. Qualquer coisa dá para fazer para virar vaso, é só usar a criatividade. Se você gostou desse nosso arranjo de hoje, não esquece de deixar um like, compartilha com um amigo que também gosta de suculenta. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.